E aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz a maquiagem da Love Witch, que eu gosto bastante desse filme, ele é bem fidedigno dos anos 70, apesar de ter sido feito em 2013, então segue pro vídeo. A ideia aqui é que ela é morena, né, e eu sou loira, então, de mechas azuis, então vai ser um modelo adaptado, mas que vai ficar legal e ainda vai combinar com a cor do meu cabelo. Eu não tenho bem a cor da sombra azul dela, que é bem típica dos anos 60 e 70, mas eu vou adaptar um pouquinho aqui, passando duas, vou passar essa verde aqui, que é uma verde meio azulada, que já vai ficar legal. E a gente passa assim, em toda a pálpebra móvel, fica assim, e depois eu vou colocar essa aqui, que é um pouquinho brilhosa. Não, na verdade eu vou deixar essa, porque já tá bem parecido, não vou mexer muito, porque senão vai ficar mais forte, porque essa aqui já tá bem igual, né. Pronto. Essa maquiagem é super simples, depois eu vou fazer um lookbook pra vocês, com algumas roupas parecidas com as dela, e depois a gente faz só o delineado, passa um rímel, e pronto. Assim, gente. E é só repetir no próximo olho. E é só repetir no outro olho. Boa lá. Agora a gente coloca o rímel. Não, na verdade, primeiro eu vou colocar o brilho que ela usa aqui embaixo, ela coloca um brilho aqui embaixo, toda essa parte aqui pra ficar boa. Porque a gente sempre tem que colocar o brilho pra dar a iluminada do make. Agora uma parte bem importante é pintar a parte de baixo que nem ela faz. A gente vai passar todo aqui. A gente faz bem rente dos cílios pra ficar bom. Aqui nesse lado também. Assim, gente. E a parte mais importante também é o rímel. A gente vai passar em cima e embaixo o rímel. Bastante. E depois a gente vai colocar cispos. Agora a gente vai colocar os cílios. Tem que deixar secar um pouquinho a cola. A gente bota bem pouca cola. Pronto. E agora o outro. Lembrando que essa parte é uma das mais difíceis de fazer. Já que se a sacola, como ela é preta, escorrer na sombra, vai ficar aparecendo, né? E aí é mais difícil de correr. Pronto, gente. E como ela usa um batom mais vermelho, puxado pro vermelho, com um vestido vermelho, eu vou colocar esse aqui pra ficar mais parecido e não aquele nude. Então, gente, é assim que fica a make da The Love Witch. Agora eu vou fazer o lookbook. Deixei o cabelo mais ou menos como o dela, né? Só que o meu é mais curto e loiro. E esperem até o final pra... E aí 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 E aí